Presente de Natal para a fiel torcida do Corinthians? Venha ver! Salve, salve fiel torcedor do Corinthians! Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians! Já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para o vídeo, fiel torcedor! O Yuri Alberto recebeu um presente do Corinthians, um presente de Natal do Corinthians, dá uma olhadinha aí no vídeo e acompanha a reação dele. O cara é gente boa, animado, sempre sorrindo e feliz para ajudar o nosso Coringão. Mas fiel, a torcida do Corinthians pode receber um presente nada bom neste Natal. A torcida não quer esse presente. Sabe o que está acontecendo, fiel torcedor? Os dirigentes do Zenit, time que é dono dos direitos econômicos do Yuri Alberto, que emprestaram o Yuri Alberto para o Corinthians, estão no Brasil para tratar de alguns jogadores, entre eles, caso Yuri Alberto, Corinthians, Zenit. O Corinthians tem interesse em comprar o Yuri Alberto, provavelmente pagando uma parte em dinheiro, uma pequena parte em dinheiro, e o restante do valor de mercado do Yuri Alberto, o Corinthians quer deixar os jogadores Mantuan e goleiro Ivan com o Zenit da Rússia. O que acontece, fiel torcedor? Que o Marco Belo trouxe uma notícia que pegou a fiel torcida de surpresa. De acordo com o Marco Belo, os dirigentes estão no Brasil também para tentar levar o Yuri Alberto antes do final do empréstimo de volta para a Rússia, fiel. Os atacantes que o Zenit tem no momento não estão vivendo um bom momento, e como o Yuri Alberto vem jogando bem no Corinthians, os dirigentes querem a volta do Yuri Alberto mais cedo do que no final do empréstimo dele para o Corinthians, que vai até o meio do ano, fiel torcedor. Se isso acontecer, fiel, vai desmoronar o time do Corinthians. Quem vai ser o atacante principal desse time, fiel torcedor? Vai ser o Júnior Moraes? E aí, fiel? Eu espero que isso não aconteça, espero que essa notícia esteja errada, espero que o Corinthians também se prontifique a negociar o Yuri Alberto, a tratar esse assunto com a seriedade que esse assunto merece. O Yuri Alberto não pode sair do Corinthians nesse momento. Se ele sair, a temporada do Corinthians está em alto risco, fiel torcedor. Vamos torcer para o Duílio fazer um bom trabalho e continuar com o Yuri Alberto no nosso coringão. A vontade do jogador, vale ressaltar, fiel torcedor, ele quer ficar no Brasil, ele quer continuar no Corinthians. O Flamengo também andou sondando ele, inclusive tem um papo aí nos bastidores que o Flamengo conversou com os dirigentes do Zenit para tentar entender o negócio, se tinha a possibilidade de atravessar a negociação com o Corinthians, mas o Yuri Alberto bateu o pé e ele prefere ficar no coringão. Mas no mundo da bola, fiel torcedor, a gente pode esperar qualquer coisa. Mas no momento a situação é essa. Yuri Alberto está feliz no Corinthians, quer continuar no Corinthians, não quer voltar para a Rússia. Mas vamos ver o que vai acontecer. Os dirigentes do Zenit são casca grossa, eles não são fáceis na negociação e o Duílio vai passar apertado, fiel torcedor. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Vamos ver se ele vai conseguir manter o Yuri Alberto no Corinthians. Fiel, deixa o seu comentário aqui embaixo se você acha que o Duílio vai conseguir manter o Yuri Alberto no Corinthians ou se você acha que o Duílio vai tomar mais um chapéu. Deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal. Tamo junto e vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. E aí E aí E aí E aí